Olá! 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 Meads! e precisamos fazer um outro tipo de mistura Eu acho que a gente viu o rosto de rosto não adiciona nenhuma proteção de proteção Sim, porque esse tipo de mistura não adiciona nenhuma proteção de proteção Então, com esse tipo de mistura eu acho que é um tipo de mistura muito adicionado Então, tem alguma outra coisa? Outra coisa Eu escolhi esse tipo de mistura 100% de mistura de mistura Não adicionamos Para que a gente sejam, como uma alimentação você precisa tratar de segurança 安全 e segurança Sí, o marido o terceiro é o marido e o quale o que é o marido? E o outro é o marido? O marido? O marido é um tipo de mistura O marido é uma base de mistura E as o marido é um tipo de mistura Quando você usa o marido, o marido é um tipo de mistura é um tipo de mistura E o marido em mente é um tipo de mistura é um tipo de mistura O gênero é um sabor mais frio, e o gênero é um funcionamento muito bom. Também o que eu escolhi é um sabor mais profundo, é um sabor de sabão, o povo chama de sabão, em Việt Nam é um sabor de sabão, um sabor de sabão, e um sabor não adiciona qualquer coisa, O que é o que é o que é? e tudo o que eu fiz, eu fiz o que eu fiz. Eu fiz o que eu fiz antes, eu fiz o gás e gás não se separou. Assim, nós precisamos de fazer o gás, precisamos de fazer muito tempo para a gásar a água. Depois, meus amigos me disseram isso, e eu me mandei um gás 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 gás. Isso é gastado, o gás é muito bom. Mas é porque gás é muito bom, então eu vou fazer o gás e descoberto. E também para fazer uma comida de um dia. Eu sempre vou fazer o gás gás gás. Eu sempre vou fazer o gás 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 gás. Isso é uma boa escolha. Vamos fazer o gás gás, eu vou fazer o gás gás gás. Vamos fazer o gás 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 gás. Vamos fazer o gás. Vamos fazer o gás gás gás. É um pouco mais seco Então, a gente vai fazer um pouco Quando a gente vai fazer um pouco Não tem muito água E a gente vai ter um pouco E a gente vai ter um pouco A gente vai ter um pouco Você vai ter um pouco? Um pouco Um pouco de 500g É um pouco de 100% de frango É um pouco de frango É um pouco de frango Então, eu vou colocar de frango Hoje eu vou respondente co周 É um pouco de frango Quando eu vou acumular Eu vou ek constantly Porque é melhor Enfile de frango Então, essas quéitas estão saben? É um pouco de frango 1,000g Ou para sete de frango Para examir Mente de frango Assim, já fica about 3 menosvens Vamos colocar aqui Não tem problema Agora vamos usar o gianninho O gianninho está ainda bem seco Sim, já está bem seco O gianninho está bem seco Se você pode usar o gianninho Devemos a água para o gianninho O que é isso? É muito bom. ou é só que se você forокar. Eu posso usar brancoے ou pôr-binho. Você pode usar o fogo até usar um fogo para a gente. Mas isso é mais fácil. Por isso eu acho sim. Não é possível usar o fogo. Não é possível usar o fogo. É só em casa. Não é só em fogo. Nunca eu vou usar o fogo. É só em fogo. Tem que me sentir a água então? Para ver, é a graça. Não isso é? Você precisa de uma forma de limão. Você precisa de uma forma de limão. Você precisa de uma forma de limão. Você acha que tem duas? Não é como você. Não é como você. A massa de limão é feito para muitos brasileiros. Tem muitos brasileiros que gostam de comer o bairro. Sim. 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 Isso precisa seralko. Sim. 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 Não pode ser queimar. Sim. 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 E aí Já estão se aplicando com o Syndrome. Mas não é muito pó. é só o estilo de fronho, mas também o uso do suelo. mas só que jogam com o prefolo, para assoas da comida. E a colada com a colada. A colada com a colada de fronhada eçaça que o mesmoicuinha. Não tem brincadeira, o sabor da fronhada pode ser. Você pode usar o mesmo tamanho que você pode usar. Você pode usar o próprio serviço. E a como uma colada, o mesmo tempo. Tem que usar os ingredientes. Sim, a pode usar o mesmo nome de fronhosa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?